Fala galera, o pedalzinho de hoje aí, a galera do TQM, saindo da Tijuca, Meia, encontrando a galera aqui, o bondão, do Vila Militar, mais preciso, batata da Marechal, a galera passando aí, ó, aí a galera passando aí, ó, PQM em peso, aí, ó, vamos pro tudo, hoje tá o bonde todo, aí, a galera toda, o pedalzinho show, todo mundo indo pra Marechal, ó, valeu, piscar, junto, vamos pro tudo, mais de 20 bikes aí, a galera toda se reuniu hoje, bonde, ó, é o bonde, vamos pro tudo, pedalzinho top, galera, aí, puxa, ó, esse é o ritmo da galera, ó, Mário Brutão, Tôzinho top, galera, vai aí, piscar, óbvio, Anderson, monstro todo aí, ó, Sandro, Aú, Fala aí, Renatão Guilherme, Bochecha, puxando o pelote, vamos pro tudo, galera, vamos pedalar, vamos,